Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje à noite para Osaka, no Japão, onde vai participar de reunião da cúpula do G20. A repórter Luana Karen tem as informações. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, deu detalhes da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão para participar da reunião de cúpula do G20. O presidente embarca para o país asiático hoje à noite. O encontro acontece na próxima sexta e sábado. E além das reuniões principais do grupo, estão previstas audiências privadas com o presidente do Banco Mundial, o presidente da China, os primeiros ministros da Índia e de Singapura e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Entre os temas de interesse do Brasil está a reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio. A posição brasileira é de que a reforma da OMC é necessária, pois as regras são de décadas atrás. O Brasil negocia qualquer tema, mas se tornarem mais restritas as regras para subsídios industriais, o Brasil vai propor regras para subsídios agrícolas. Outros temas de destaque da cúpula são a estabilidade financeira e econômica, a energia e a desigualdade social. Segundo o porta-voz Otávio Rego Barros, os principais desafios do bloco são o comércio internacional e as tensões comerciais que afetam o crescimento dos países e o investimento. Luana Karen, para o Governo Agora. O Brasil atingiu 90% de cobertura na campanha nacional de vacinação contra a gripe e influência. As informações com Alessandra Lago. De acordo com o Ministério da Saúde, 18 estados e o Distrito Federal imunizaram 90% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influência. Foram mais de 53 milhões e 500 mil pessoas dos grupos prioritários e outras 5 milhões e 600 mil que não faziam parte do objetivo da campanha. Foram disponibilizadas 59 milhões e 500 mil doses para postos de saúde de todo o país. A primeira fase da campanha foi voltada para idosos, gestantes, crianças, professores e profissionais de segurança e saúde. No mês de junho, a vacinação foi estendida a toda a população. Foi uma recomendação do Ministério para evitar o desperdício de doses nos locais que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo. Apesar de atingir a meta nacional, nem todos os grupos conseguiram alcançar os 90% de cobertura. Mais de 2 milhões e 600 mil crianças e 3 milhões e 800 mil gestantes deixaram de se vacinar. Neste ano, até 1º de junho, foram registrados 1.560 casos de influência em todo o país, com 281 mortes. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.